Que bom que você chegou aqui no canal da Live da Fé. Você sabia que tudo coopera para o seu bem? Olha o que Deus disse para você no livro de Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Sabe? A nossa fé é testada onde? Nas provações. Dessa forma, nós temos que tirar os nossos olhos da tempestade, das provações. E seguir firme, rumo ao que? Ao alvo que é Cristo. O teu alvo não é Cristo? Não é ser vitorioso? É Cristo. E aí você vai crescendo de fé em fé, de glória em glória. E todas as coisas vão acontecendo para quê? Para o teu bem. Para o teu crescimento espiritual. Viu? Para que através, independente da prova que você viva, o nome do Senhor venha a ser glorificado através dela. Então, todas as coisas, independente se você não esteja entendendo, essa situação que aos teus olhos é ruim, ela vai contribuir para o teu bem. Hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender o que Deus quer fazer. Eu quero orar por você. Senhor, eu estou diante da tua presença neste momento, orando por uma vida de uma pessoa que eu não conheço. Sabe? Orando por uma pessoa que eu não sei o que ela pediu. Mas ainda bem que eu não conheço e nem sei o que ela pediu. Porque o Senhor sabe o que ela precisa. O Senhor sabe o que ela necessita. Vai de encontro. Talvez ela não esteja entendendo por que ela está passando por essa situação. Por que aquela porta fechou? Por que não deu certo, meu namoro? Por que aquilo não deu certo? Por que eu recebi um não? Por que aquilo não veio? Hoje a tua palavra está indo de encontro ao coração dela. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo sem ela entender, Senhor. Sabe? O que motivo de tudo que tem acontecido? Que ela vem aceitar sabendo que independente se ela não entenda. Lá na frente ela vai compreender que o sofrimento dela hoje, eita Deus. Foi para que lá na frente o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Então acha na vida dessa pessoa com autoridade. Ajudando ela a passar por essa situação que ela não está entendendo. Mas que ela possa aceitar e dizer, estou passando por aqui porque o Senhor permitiu. Eu recebi um não porque o Senhor permitiu. A porta não abriu porque Deus permitiu. O documento não veio porque Deus permitiu. Mas que no tempo do Senhor, ela possa saber que tudo vai acontecer. Porque há propósito para todas as coisas, Senhor. Que ela venha compreender que não seja feita a vontade dela. Mas seja feita a tua vontade, que é a melhor, Senhor. Em nome de Jesus, haja nessa vida com grande autoridade. Em nome de Jesus, Pai. Que ela possa não estar entendendo agora. Mas que a partir desta palavra que o Senhor deu para ela hoje. Ela possa dizer, não. Mesmo que eu não entenda, é para o meu bem. O Senhor sabe o que Ele está fazendo. Em nome de Jesus, Pai. Que ela venha compreender a tua vontade na vida dela. Não a dela. Não a vontade dela. Em nome de Jesus, Pai. Vai nos comentários, diga seu nome, sua cidade, dê o seu like. E se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias eu estou aqui para orar pela tua vida. Então não saia de casa sem receber esta oração. Deus abençoe grandemente. 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 Deus abençoe grandemente.